Fala galera, devedor, hoje bem-vindo novamente ao curso Spring Boot to Essentials e aquele abraço especial para todas as pessoas que são membros exclusivos do nosso canal. Bom, agora nós vamos falar sobre proteção de URLs de uma forma um pouquinho diferente, utilizando ant-matchers. No nosso controller, você viu que para alguns métodos nós utilizamos o pre-authorize, que eu vou remover agora aqui desse find by the authentication principle e também vou remover do save. E eu vou fazer o seguinte, imagina que nós temos um padrão, um padrão onde todas as URLs que vão fazer uma mudança de estado no servidor vão começar com um padrão. Então, por exemplo, as URLs vão começar com barra admin. Então, delete começa com barra admin, save começaria com barra admin, o update também e apenas os gets você teria diretamente barra admin e o valor que você quer pegar ou find e assim por diante. Quando você tem esse tipo de padrão, é possível você utilizar o que nós chamamos de ant-matchers. Então, ant-matchers eles trabalham meio que com regular expression, onde você pode falar o seguinte, na verdade é aqui em cima, na parte de authorize requests, você pode falar que você quer proteger as suas URLs. Então, você protege slash admin, na verdade slash enemies, começa com enemies, not admin, slash admin, and then tudo que vier depois do admin, pode ter várias outras URLs, você vai pedir as suas URLs, não adiciona role admin, porque já tem o hasRolling aqui. Se você for aqui dentro, você vai ver, download resources, se não me engano ele faz uma checagem já em algum lugar aqui. Então, se você colocar role, você vai ter essa exceção. Então, eu estou falando para todas as URLs que tiverem barra enemies barra admin, ele vai pedir a role admin, e todas as outras URLs de enemies vão pedir a role user. Bom, isso aqui, essa ordem é bem importante, porque se você inverter essa ordem, você está falando que todas as URLs que começarem com enemies vão ter a role user. Então, na verdade, você pode até ver que o SonorLint está dando um pequeno warning para você, que o que for mais restritivo deve vir primeiro. Então, se eu colocar aqui slash barra enemies barra qualquer outra coisa, esse pedaço aqui cai no qualquer outra coisa. Então, o role user vai ser aplicado. Então, sempre coloco o que for mais restritivo primeiro e o que for mais abrangente depois. E eu vou manter aqui o anyRequest authenticated, para caso a gente tenha uma outra URL que não está aqui na parte da enemies, ainda precisa pelo menos da role user. Eu não sei se precisa da role user, ou só precisa estar autenticado. Mas, de qualquer forma, quando você tem anyRequest, todas as outras vão precisar que você pelo menos esteja autenticado. No nosso enemy agora, controller, nós temos o delete, eu vou reiniciar a nossa aplicação. E aqui, no delete, eu vou tentar deletar o id número 28. Eu vou remover aqui os cookies, porque eu não lembro qual é o que estava autorizado ou não. Basic auth, eu vou colocar aqui devdojo, password academy. E vou executar o send. Você vai ver que nós temos, ops, o delete não funcionou. Tá vendo, 405, método não permitido, porque é slashAnimes, slashAdmin. E esse cara, 28. Agora, envia novamente. Nós temos, forbidem. Se trocar aqui para o William, nós removemos o anime28. Bom, então, era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Através do endMatchers, você tem um pouquinho mais de flexibilidade para manter um padrão e facilmente proteger as suas URLs. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.